Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fran e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como que eu preparo migal de cremogema para minha bebê. Desde os seis meses de idade, ela usava somente, consumia somente o leite materno. Então, aos sete meses eu comecei a dar as massas para ela, dei maisena, iniciei com a maisena, depois a cremogema e quando ela fez um ano de idade, eu coloquei o mucilom para ela estar tomando. Então, já tem um vídeo aqui no canal de mucilom, vou estar mostrando para vocês o da cremogema e mais em seguida, depois, eu vou estar fazendo o da maisena para vocês, ok? Ao decorrer do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e bora para a receitinha. Bom gente, aqui está a maisena. Eu comprei essa aqui, que vem com 180 gramas e paguei só 130 gramas. Vem grátis aí, 30 gramas. Então gente, ela é sem glúten, sem corante e aqui a maisena tradicional. Tem aí nove fontes de vitaminas e minerais, tá? Aqui, gente, mostra como preparar o mingau, né? Tá dizendo aí, modo de preparo. Em uma panela, dissolva aí duas colheres de sopa de cremogema em 200 ml de leite. Logo em seguida, leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver. E depois, cozinhe por mais um minuto, retire do fogo e espere amornar, né? Para estar dando aí para o bebê. Então gente, é o seguinte, se seu bebê, né? Ainda for novinho, de 7, 8 meses e você for dar, inicie dando na mamadeira, tá bom? Porque essa receita que eu vou passar para vocês, eu vou estar fazendo a papinha no pratinho. Porque minha filha já tem dois anos e gosta, né? Dar papinha no prato. Mas, quando é bebê mesmo, pequenininho, ó, em 6 meses, você usa na mamadeira. Faça, deixa amornar e coloque na mamadeira. E quando você for fazer, tem que ser mais fino, ok? Aí tem que diminuir a dosagem. Aqui está uma água filtrada, mas pode ser também a água mineral. E aqui está o leite que ela come. Que é o ninho, tá? Um ninho forte. Forte demais. Ela toma esse e eu vou estar fazendo com esse, tá bom? Então gente, eu vou estar abrindo a maisene e colocando aqui nesse recipiente de vidro. Que é onde eu guardo, né? As massas da Isabelle, ou mucilon, ou farinha láctea, ou cremogema. Assim que acaba um, eu coloco outro. Então, eu vou estar colocando aqui. Gente, é muito importante vocês usarem para mexer, né? Colheres de plástico, tá? Porque essa daqui não fica legal. Aqui é só para mim medir aqui a quantidade do leite e da massa. Aqui não é um colher, é uma espátula, mas eu gosto de mexer com ela, né? Que evita grudar e fica melhor, né? Porque se você mexer com essas assim, ó, sai até o zinabre da própria paneira. Então, não é bem legal, tá bom? É uma dica que eu estou dando aí para vocês. Ela vem, gente, assim, nesse pacotinho todo fechado. Eu vou estar abrindo e colocando aqui. Porque como eu estou filmando aqui com o celular, né? Com a mão, não tenho como fazer com as duas. Mas vou estar abrindo aqui. Pronto. Aqui é o conteúdo. Eu vou estar colocando aqui no vidro. Ela é tipo a maizena, gente. Né? Toda branquinha. Tipo a maizena. Só que a diferença é que a maizena, ela não é tão docinha que nem a cremogema. A cremogema, ela é mais doce. Então, eu, desde criança que eu dou para a minha bebê, eu não coloco açúcar. Mas fica ao critério de cada maizinha. Se coloca açúcar na papinha, no mingau ou não. Eu nunca coloco no da minha filha. Ela já tem dois anos de idade. Porque até mesmo, né? Para a gente adulto, que tem gente que gosta de mingau de cremogena, tem gente que não coloca o açúcar, né? Porque para a criança também não é bem bom a gente estar colocando açúcar, não. Bom, então agora eu vou estar colocando. Eu vou colocar três colheres de sopa bem cheia. A receita vai ficar na descrição do vídeo. Vocês clicam aí e dão uma olhadinha. Lembrando só que aqui é para papinha, tá? Ela fica mais grossinha. Não fica tão fininha para colocar na mamadeira. E agora eu vou estar adicionando a água. Aqui de água, gente, tem 250 ml. Deixa eu procurar aqui para vocês. Aqui, ó. 250 ml. Momentinho. Quem não está dando da câmera focar. Aqui, gente, ó. Vem aqui. Tem 240 e bem sim pronto. 250, tá? Eu vou estar colocando aqui aos poucos, para não correr risco de embolar. Pronto. Coloca um pouquinho e mexe. Então, cada pessoa faz diferente, né, gente? Pronto. Coloquei esse pouquinho. Dissolveu bem. Agora eu vou colocar o leite. E depois eu coloco o restante da água. Aí vocês podem perguntar. Fran, eu posso colocar a maisena junto com o leite? Que os dois são pó, né? Para poder colocar água. Pode. É como eu falei. Cada mãezinha faz diferente. Tá? Porque esse leite que a gente usa, né, de bebê, eles até nem bolam muito. Agora eu vou estar colocando três colheres também de sopa. Uma. Duas. Três. Gente, tem até aqui esse adaptador, né, que eu usava quando a bela era menorzinha. Só que hoje em dia eu não uso mais, né, porque a quantidade aumenta. E aí, no fim de eu colocar três colheres de sopa, né, eu deveria colocar seis dessa daqui. Tá? Então, eu quase nem uso mais esse. Eu uso mesmo só a colher de sopa. Agora é só mexer bem. Para poder colocar o restante da água. E aí, a gente levar ali no fogo, né, baixinho. Porque você tem que ter cuidado, gente, para ele também não queimar o fundo, né? Não chegar a grudar e ficar com gosto ou cheiro de queimado. Então, tem que ser no fogo baixo mesmo. Quando começar a ferver, também tem que deixar no fogo bem baixinho. Viu? Pronto. Agora eu vou estar colocando a água. O restante da água. Pronto. Mexe mais um pouquinho e leva ao fogo. Ó, vocês estão vendo que não tá, né, de maneira alguma, embolado. Viu? Tá todo dissolvido. Então, bora lá agora pro fogão. Pronto, gente. Já está aqui no fogo. Agora eu vou mexer até ferver. Quando ferver, eu deixo só um minutinho. E a nossa papinha de creme ao gema estará prontinha. Ok? Ok? Ok. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Eu tirei do fogo. Tá aqui, ó. Ele fica mesmo grossinho, né? Que é papa. Se fosse pra colocar na mamadeira, tinha que ser mais fino. Então, é só diminuir na receita. E agora eu vou estar colocando aqui no pratinho e deixar esfriar pra dar pra mim beber. Gente, se for pra crianças acima de dois anos que já comem, toma aquele outro leite líquido. No caso aí, vocês não colocam água, só colocam o leite líquido e a massa da cremogema, viu? Tirei aqui o excesso, né? Que ficou no paperinho. E agora está aqui já no pratinho. Só amornar mais um pouquinho e eu vou dar pra minha bebê. Olha só como fica. É uma delícia, gente, mingau de cremogema. Super recomendo. Uma maravilha. Tá gostoso, princesa? Tá. Tá uma delícia? É. O mingau de quê? De cremogema, diz. De cremogema. Diz, é uma delícia, pessoal. É delícia, tudo. Diz, eu já como sozinha, meu mingau. Diz. Sozinha. Já como sozinha. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Comente aqui embaixo o que vocês acharam, né? Dessa delícia de mingau pra beber. E compartilhe o nosso vídeo aí com seus parentes, né? Em suas redes sociais, pra ajudar aí muita mãezinha de primeira viagem que não sabe ainda fazer, né? Um mingauzinho. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu gravo pra vocês mingau de cremogema, feito na mamadeira, né? Que eu vou estar gravando assim que possível. Um super beijo da Fran, fiquem com Deus e até nos próximos vídeos, gente. Tchau, meus amores. 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 Obrigado.